Boa tarde, desde mais agradeço o convite para dar esta pequena palestra sobre WordPress plugins e gerar algum dinheiro com base em 010, que é um trabalho que eu tenho vindo a desenvolver, agora parei um bocadinho, também relativamente a outros âmbitos. Algumas das minhas redes sociais, Twitter, LinkedIn, o meu GitHub que tem algum trabalho e algum voluntariado que eu estou fazendo, se tiverem alguma dúvida ou questão podem entrar em contacto, normalmente eu respondo logo. Antes de começar a tal, vou deixar só alguns termos, vou falar alguns termos que podem estar familiarizados. Primeiro termo que eu tenho, Vulnerabilities Unexposures, mais conhecidos por CVs, uma lista de entradas de CVs, quem está com o WordPress sabe que existem sempre CVs a surgirem, ainda agora há pouco tempo o Sérgio falou dos comentários, isso é uma vulnerabilidade do storage e acesso nos comentários do WordPress. Estes CVs depois são atribuídos pelo ano e tem um ID aleatório que é atribuído a cada CV. Temos Vulnerabilities Closer, processo de reportar as vulnerabilidades aos fabricantes e depois publicar os seus researches. Proof of Concept, a prova de conceito em si demonstrar que conseguimos atacar e o que é que conseguimos fazer. Zero Day, é a vulnerabilidade que é desperta para um researcher e é reportada e o fabricante como sabe. Bug Bounty Program, porque é que o Bug Bounty Program não é muito da moda, mas é que começam os programas que permitem. Reportarmos as nossas researches, para dar um caso, por exemplo, da DEL. A DEL suponhamos que uma vulnerabilidade média paga 3.000 euros. E a ideia é nós desenvolvermos estes Herodais, reportamos aos fabricantes, os fabricantes mitigam. Se essas entidades não mitigarem a tempo, perante tenha um prazo de 2 a 3 semanas, nós podemos reportar e capitalizar com isso. Bounty, recompensa monetária pelo esforço, que nós tivemos. Google d'Orgain. O Google d'Orgain utiliza basicamente a pesquisa avançada do Google, com queries específicas para filtrar a informação. Work Suite, é um proxy para interceptar pedidos. Intruder, é uma parte do Work Suite que permite fazer ataques de brute force. Brute force, várias tentativas. E CVC score é as métricas de cálculo, entre 0 a 3.9 é baixo, 4 a 6.9 é médio, 7 a 8.9 é alto e depois de novo a 10 é crítico. Desculpem lá. Pronto, o use case que eu tenho aqui, basicamente do CVC que encontrei na altura, isto está em 2023, o laboratório, como é que eu costumo desenvolver, passa a maior parte das vezes para eu ter uma instância de WordPress, vão instalando plugins e vão testando até encontrar alguma coisa. Neste caso, na altura, a versão do WordPress já tinha 6.2. O CVI que ficou foi CVI 2023, 2027, 2026. Neste caso, era um plugin que não tem muitas instalações. Na altura, tinha 4.000 instalações. A versão feita, neste caso, é menor que 2.1.2. O nosso etiqueta depende de Event Access. Proteção. Isto é muito simples, neste caso, nesta vulnerabilidade específica que nós temos aqui. Ao fazermos uma interação no American 90ID, nós conseguíamos descarregar, não tão autêntica a qualquer evento, seja evento com Password Protected, Restrito, Privado, os públicos eram normais, mas os outros não eram a resposta. Com base na informação que estes eventos tiveram, pode ser algo crítico ou menos crítico. O que devemos fazer? Por boa prática, e nem é boa prática, é uma questão muito ética, reportar aos fabricantes, mas não o reportámos direto, utilizamos o WordFence ou o WPSCAN, que devem conhecer. Existem outras formas. Neste caso, temos duas formas que podemos fazer. Ou seja, queremos que a POC seja pública ou não. Qual é a diferença? Se eu colocar a minha POC pública do trabalho que eu tive, ou meses ou semanas, eu vou acabar por dizer a toda a gente, olha, é 5 estratégicos. Eu fazer isso, eu não me conseguir capitalizar na minha glória, porque toda a gente vai saber como eu fiz. A ideia é reportar-se sempre, sim, para os fabricantes que o regirem, lançarem o CBA e depois, cada cliente, atualizar o máximo na informação dos genes logo. Mas aqui a ideia é, se fomos dar-lhe isso para os da POC ou não. Neste caso em específico, eu a reportei via WTSCAN, também o conheci, temos um formulário, colocamos as nossas informações, como é que o vetor de ataque, a versão, a aversão, a vulnerabilidade e o plugin afetado, suma tempos e entretanto, ou a WTSCAN ou a WTSCAN ou a WTSCAN entra em contacto com o fabricante ou fabricante que o regire. Depois disso, há o change lock fix do fabricante, que menciona o que é que foi feito em termos de mitigação, que a mitigação foi em 06.2023, 3.1.2 e depois na MAC.4 também a mitigação no mesmo dia. Depois disso, o que é que acontece? Neste caso, como eu reportei via WTSCAN, ela acabou por ser disclosed, se forem este URL, tem aqui a informação toda da vulnerabilidade, tem a POC lá em cima, é a mesma POC que vos mostrei, está tudo público e o que acontece? Agora, o WTSCAN publica, não é? E está público, nós já gostamos aqui, e a WordFence vai lá buscar essa informação também. Porque as vulnerabilidades que a maior parte da WordFence tem, ou da WTSCAN tem, são contributos de researches que vão aumentando, ou até, às vezes, as próprias equipas internas deles. A WordFence, por exemplo, lançou há pouco tempo um programa de WebRonde e qualquer pessoa pode reportar uma vulnerabilidade num plugin, que é normal, mas a WordFence também paga um extra para lançar a vulnerabilidade mediante instalações e o plugin em si. Neste caso, no EventOn, se reportasse via WordFence, não recebia nada, porque é um plugin com baixas extorsões, poucas neste caso. O Disclosure via WordFence, normalmente é assim que aparece na WordFence, também devem estar familiarizados, temos um CBCS Core 5.3, temos a métrica que na altura foi utilizada para o CBCS Core 3.1, foi mitigado, sim, temos aqui a informação que foi mitigada pelo fabricante. Temos também a seguir a NIST, que é um standard, e que está público, e vemos que é um 5.3 m também, e uma pequena descrição do que é a vulnerabilidade em si. Depois de tudo isto, a ideia é levar isto para a conta. Explicando aqui um pouco isto, em Portugal, se eu disse, reportar uma vulnerabilidade à PSP, é crime. Não há uma política que me diga que eu posso fazer aquilo. Na prática, se não existe nada, eu não posso andar a testar nada. Só se pode reportar o Bug Mountain ou o Vulnerability Disclosure Programs, se existir uma política em que a entidade permita que seja testada. Se não existe nada, eu não posso chegar lá e testar, porque isto é crime perante a legislação portuguesa. Então a ideia é nós recolhermos vários websites que existem vulneráveis ao vetor, e reportá-los só àqueles que têm Bug Mountain, porque eu não posso chegar lá diretamente. Posso é, em boa-fé, enviar um report ao seu financiamento de segurança e dizer óbvio, meus amigos, enquanto esta vulnerabilidade podem entrar em contato com as entidades finais numa questão mais de best effort, porque nem é responsabilidade do centro. Neste próximo passo, nestas quatro slides, é Finding Targets, como é que eu abordaria isto para encontrar targets? Primeiro, Google Docs, e não é que todos tivessem events underscore ICS, underscore download. Isto porquê? WordPress plugins são frameworks, o código é mapeado facilmente, é um código dinâmico que é alternado, isto é reproduzido em todo o lado. Então assim eu consigo mapear todos os requests, todos os websites que estão no Google, através desta técnica. A seguida, novamente, public.www, o que é que é isto? Vamos ao código-fonte e enumerar todos que tenham estas específicas keywords, que podemos ver aqui à direita. Que depois, quais são os que têm, e levando-nos numa lista de targets ou entre o target. A seguida, deve-se o App Analyzer. O App Analyzer existe uma versão em plugins, como Firefox e Google, que normalmente eu também utilizo, que dá-me logo um preview quais são as tecnologias e se estamos atualizados ou não nos websites. Aqui, a ideia do App Analyzer é fazer o download a base de dados do App Analyzer, com todas as tecnologias que têm o Event On em si, para nós termos uma compilação de websites e depois vamos validar em âmbito de background e plataformas de background, que vamos ver à frente quais são os que têm a correr esta tecnologia. Por último, tenho um agradecimento ao Random Robby, que automatiza o POC, o template de núcleo para executar a POC com base em urls que foram necessitas a todo em si. Temos aqui o comando, depois, se tiverem interesse também posso botar aqui o que está nela. Temos aqui o code-cb, a entrada de cb, a criticidade médica e depois a POC, que é uma coisa muito simples, é só alterar o Event ID. Neste caso, isto é um pouco específico, porque os eventos, podemos ter um evento que começa em um, dois, três, porque temos milhões de eventos. Aqui, o que é que eu fiz para criar uma POC melhor, isto é o Word, a parte do Word, eu capturei o request do Gap. Temos o Event ID naquele que estava ali, era o 37.369, eu vou pegar nessa ID e vou enviá-lo para o intruder que falei, seleciono o Event ID e depois vou escolher aqui algumas pélodas numéricas, só para brincar um bocadinho para ver que resultados é que eu tenho e que não tenho, só para demonstrar ao poder, ok, isto tem impacto, eu consigo acertar estes eventos ou não. E agora temos aqui um pedido do Word, temos a request, temos aqui alguma informação dos eventos. Por fim, como eu tenho vindo a estar a falar com a Bounty, agora vamos utilizar quatro plataformas, já temos os targets, temos todo o ritmo e agora vamos perceber onde é que essas empresas estão registradas em que tipo de plataformas de papel. Neste caso temos a Burkrod, que é uma plataforma, é americana. Temos a Integrity, que é europeia, temos aqui alguns clientes, por exemplo, temos Ubisoft, Nestlé, Evolut, Red Bull, Intel, Sunset, Visma. Se estas entidades tiverem corrido a tecnologia do EventON e não tiverem atualizado num prazo de duas ou três semanas, portanto eu posso reportar lá o finding, eles acabam por mitigar e pagam uma recompensa. A AperOne também é das mais conhecidas, temos aqui algumas empresas que são registradas na AperOne, General Motors, Paypal, Nintendo, AT&T e EFRE, que também é europeia, que é outra plataforma que se pode reportar. Isto é um PL de exemplo que nós tínhamos que se reportássemos esta vulnerabilidade a um dos clientes da AperOne. Era isto que se viu na altura, porque afetava tudo e acabei por reportar. e por fim, esta é uma métrica da AperOne, isto é uma CBE, e na altura estava, houve 19 reportes únicos com o relatório, o CBE estava a treininho e no campo da AperOne estava a nível 7. Perguntas, questões, dúvidas. Fica ao próximo. E aí